Visão tá clara, já estou vendo tudo Veio pra cá para salvar o mundo Sensação de bem-estar Visão tá clara, já estou vendo tudo Veio pra cá para salvar o mundo Sensação de bem-estar Vamos seguir sempre aqui coroando Olha nos meus olhos, não estou brincando Tão valioso que criou todas as joias Das histórias antigas que pude aprender A ideia aqui com você não é perder Não, 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 não Na cruz não senti, mas foi por mim Na cruz não senti, mas foi por mim Ser um pai é cuidar, cuidar Ser um pai é zelar, zelar Visão tá clara, já estou vendo tudo Veio pra cá para salvar o mundo Sensação de bem-estar Visão tá clara, já estou vendo tudo Veio pra cá para salvar o mundo Sensação de bem-estar Vamos seguir sempre aqui coroando Olha nos meus olhos, não estou brincando Tão valioso que criou todas as joias Das histórias antigas que pude aprender A ideia aqui com você não é perder Não, 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 não Tudo no teu controle, tudo em suas mãos Tudo no teu controle, tudo em suas mãos Visão tá clara, já estou vendo tudo Veio pra cá para salvar o mundo Sensação de bem-estar Visão tá clara, já estou vendo tudo Veio pra cá para salvar o mundo Sensação de bem-estar Me sinto bem Bem Yeah Yeah